E aí, pequenos tinhosos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira, mais um episódio de Quente Como É Inferno. Dessa vez o episódio se chama Inferno. Meio peculiar esse nome, porque é inferno, né? Mas vamos ver o que vai rolar. Provavelmente vão ser coisas muito calientes, né? Muito quentes. O Jungkook e o Jimin foram orar, praticamente, se é que você me entende. Então, agora vai ser a apresentação do coral do Jimin, então vamos ver como vai ser o desenrolar. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E caso você não tenha visto os episódios anteriores de Quente Como É Inferno, vai estar aqui na descrição o link pra playlist. Então, sem mais delongas, vamos lá. Castigo. Uma sanção para reprovar condutas. Admoestá-las. Repreendê-las. Reprimi-las. Penalizá-las. Com o intuito de fazer o indivíduo refletir em certos atos. A escolha de cometer novamente tais atitudes tratará a punição de volta, te pondo em jogo. Ou deixará de fazer, ou sempre será castigado. Compreendam. Perde-se sempre quando se é colocado em jogo. As pessoas são como são. E repreensão alguma é capaz de mudá-las. O balançar inquieto das pernas de Lúcifer evidenciava sua total falta de paciência. Passou a mão pelo rosto e não escondia seu incômodo. Inspirou profundamente e logo jogou o ar pra fora. Contando os resquícios de remanso que sobrava-lhe. Continuou fitando a apresentação. Está tudo bem, John Cook? A voz delicada indagou-lhe com certa preocupação. Estou bem, Karen. Não se preocupe. Sorriu gentilmente, sobrepondo sua impaciência com gentileza. Fitou Rolex prata totalmente desassossegado. Odiava igrejas, o som, as pessoas, as palavras, o tédio e o sono que causava. Porém, reconhecia sua parcela de culpa por todo aquele tardar. Jimin havia passado longos minutos dentro da sala de oração. Fazendo o que será? Não pode negar que deixar aquele ruivinho excitado fora um verdadeiro castigo para si, mas valeu a pena. Lucifer queria vê-lo implorando. Implorando para ter o do diabo sendo socado naquela bundinha linda. Por mais uma vez, John fez um panorama visual por todo o ambiente. Pejorativamente divino. Notou cada face desatenta, sentindo o cheiro de cada alma suja e pensamentos maldosos. Riu internamente quando pôs-se a pensar que as pessoas corriam para recintos como aquele. Buscando uma salvação distante, somente para não queimarem no inferno. Todos totalmente egoístas, servindo a Cristo para livrar o próprio rabo. Mas para o cão, o inferno começava exatamente ali. Sabe, Jungkook? Karen suspirou, virando-se para o outro. Você gostaria de almoçar conosco? Sua expressão era muito amigável. Oh, com certeza, ficaria muito feliz em conhecê-los melhor. Ter mais intimidade. A faceta que antes parecia se suda, agora tinha um sorriso de canto a canto. Hum, vai conhecer a sogra, né? Não pôde evitar imaginar tudo o que poderia fazer Kojimi em um simples bombear de tempo. Quem sabe não terminaria a conversa de outrora. Levou um breve susto com a mudança de entonação do microfone encheado. Logo, um riso cresceu em seu rosto. Quando Jimin apareceu. Deslumbrante, sem precisar de adereço algum para aquilo. Sua voz tinha uma doçura. Uma melodia suave encantava a todos. Menos a de On. Como o som causava-lhe agonia, desgosto. A letra melancólica e enjoativa. A voz de anjo que o Rivo possuía. Juntamente com o coral perfeitamente organizado e afinado. Lindo. Parecia um funeral. Revirou os olhos em tédio. Fitou o relógio da parede à sua frente. Cada segundo parecia passar como horas. Encarou Jimin, que vestia as roupas de sempre. Folgadas e de cor apagada. Como um ser divino. Nada ofuscava seu encanto. Nada equiparava-se com sua beleza angelical. Lúcifer parecia não notar. Mas cada dia afundava-se mais. Perdia-se naquele poço sem fim. Nas madeixas naturais com cheiro de mel. Nos lábios carnudos e róseos. Na inocência cercada de lacunas. Quase não notou que a apresentação havia chegado ao fim. O que despertou-lhe fora os aplausos. Jimin sorriu. Orgulho de si. Mostrando seus dentes levemente tortinhos. Desceu a pequena escadaria com pressa. Correndo em direto para os braços de Hector. Este que o acolheu em um abraço apertado. Deon já havia perdido a conta de quantas vezes rolou os olhos. Somente naquela manhã. O sentimento mais errôneo que há é o amor. Ele perdoa tudo. Mas não esquece nada. Mano, Jimin, como assim, cara? Você foi para o seu pai? Você é louco? Perdoa a noção do perigo, cara? Observou ambos vindo na direção de Karen. Esta que sorria alegre. A face do reverendo tornou-se ponderosa. E a alegria que antes exibia dissipou-se. Jimin fitou-lhe corado, de cima para baixo. Como no primeiro dia que o viu. Inocente e fleiteiro. Vamos, querida. O timbre fora frio. E o que deveria soar carinhoso, pareceu um tanto arrogante. Claro, mas espere. Deon irá conosco. A mulher pareceu não importar-se com o modo que fora tratada. Como se fosse algo habitual. Hector assentiu, enquanto seu cerne temia e tremia de raiva. Vamos, Deon. Não fique envergonhado, viu? Brincou divertida, enquanto entrelaçava os dedos entre os do pastor, segurando a sua mão. Deon riu falsamente, vendo os andar deixando-os para trás. Você gostou da apresentação? O rosto meigo, volveu-se a olhá-lo. A voz tímida era agradável aos ouvidos do tinhoso. Gostei. Falou rapidamente, sem ao menos hesitar. Talvez houvesse uma ponta gigantesca de mentira. Mas pedir para o diabo beijar os pés de Jesus é demais. Você vem no meu carro? Jimin fitou o chão de modo pensativo. Sentia-se completamente apreensivo. Temei a reação de seu pai. Não precisa ter medo do reverendo. Ele me adora. As falas soaram como uma piada. Além de estarem recheadas de sarcasmo. Dos bons. Não, ele não adora. Jimin rebateu, deixando que um riso escapasse. Oh, não diga isso. Fez uma feição de injuriado. Pondo a mão sobre o peitoral. Destravou o carro, causando um apitar típico. Vamos? Vark sorriu-lhe tímido e logo assentiu. O volante era segurado com atenção. O silêncio pairava e soava cada vez mais gritante. Podemos voltar a ler aquele livro, se você quiser. Quebrou o silêncio. Alcerne já estava arrependido de sua própria proposta. Aquele livro era pior que a novena. Eu já li, mas podemos ler de novo. A voz completou entusiasmada. Eu já li, mas podemos ler de novo. A voz completamente entusiasmada e um rir. De olhos fechados. Totalmente doce, fez com que Lúcifer desse um riso nasal. A mesa de madeira, coberta por um tecido branco, com partes bordadas à mão. Comportava os pratos de portelana. A quietude era a única coisa que habitava aquele almoço. O clérigo levava seu olhar a John de maneira apreensiva, mesmo que irritada. Para Lúcifer, não passava de um completo e inofensivo reverendo. Tentando mostrar algum vestígio de sua pouca dignidade. John Cook suspirou. Até os almoços eram tediosos. Levou o garfo com um pedaço de brócolis até a boca. O silêncio não parecia incomodá-los. John poderia nos contar o porquê de vir para a Califórnia? Karnin indagou interessada, quebrando o remanso que estava instalado. Negócios. A resposta fora direta, sem muitos interesses. Pegou o copo de vidro, que estava cheio de suco. Levou-o até os lábios, bebericando o líquido doce. Preferia o amargo e queimação na garganta, provocado por uma boa vodka. Com certeza o John Cook é uma cola também. Que tipo de negócios? Desta vez, estava ainda mais curiosa. Bem, você ainda é jovem, mesmo que haja tão formalmente. Negócios familiares. Sou dono da boate Sky. Conhece? A face cheia de espanto tomou conta da mulher. Faltou pouco para a Karen engasgar-se. Jimmy não parecia muito diferente. Talvez menos pasmo, visto que já conhecia um lado íntimo de John. Incomoda? A pergunta feita com um tom inofensivo e preocupado poderia persuadir bem. Não, não. É seu trabalho. Eu entendo e todos nós respeitamos. Mas sabe, é um lugar tão... Como posso dizer? Pecaminoso. Tentava a máximo medir suas palavras. Não queria chatear o convidado. Ó, não tem essa má impressão, Karen. É um bom lugar pra passar o tempo. Não é, Hector? Ele adora provocar, né? Deu mais um gole no líquido adocicado, desejando desta vez um copo de tequila. O riso, peconhento, estampado nos lábios finos, não escondia o prazer nas suas falas. O reverendo arregalou os olhos, engolindo seco. Vamos reverendo. Explique. A voz roca não sinalou amigável. Um olhar penetrante era direcionado ao pastor, causando-lhe falta de ar. Uma ansiedade profunda, quase inexplicável e desesperadora. Papai? Você está bem? A expressão preocupada do garoto, sua voz aguda e aflita, evidenciavam uma aflistão. Isto fez com que Jungkook parasse o que fazia. Estou bem, Jimin. Só não impliquem com o trabalho de Jeon. Afinal, isso é o que coloca o pão em sua mesa. Certo, querida? Fitou sua esposa, esperando uma resposta. À medida que controlava seus pensamentos, sentindo uma dor de cabeça intensa. Karen assentiu. Vou para o escritório. Não estou me sentindo bem. A desculpa dissimulada, quase descarbida, era apenas para fugir de seus segredos. Tudo bem, querido? Eu irei com você. A mulher ditou. Demonstrando sua total falta de sossego. Levantaram-se e saíram da mesa, sem olhar para trás, deixando o diabo e Jimin. Jungkook virou seu rosto para Park, sorrindo simpático, sem muitas preocupações. Podemos subir? Propôs com a voz rouca e sensual, fazendo o ruivo ruborizar, mesmo tímido. A sentiu e levantou-se. Jimin pisava sobre os degraus da escada velha, ouvindo o ranger constante, que causava uma extrema irritação. Abriu a porta, passando pelo portal e adentrando o quarto. Lúcifer fechou a porta. Eu vou pegar o livro. Pronunciou de modo fofo, tendo o rir inocente estampado. O tinhoso parecia já ter certa intimidade com a casa alheia, visto que circulava pelo quarto com estreiteza. Sentou-se no geral, escorando suas costas largas na cabeceira branca, desfrutando da maciez do colchão. Vamos ler aqui. Venha, ordenou. Fazendo o parque suspirar e morder os seus lábios, um pouco apreensivo. Da última vez que ficamos perto de mais o papai, foi bruscamente interrompido pelo estalar da língua de Jeon, demonstrando insatisfação, enquanto negavam com a cabeça. Estávamos perto de mais algumas horas e seu pai sequer ficou sabendo. Sorriu-lhe. Não fora necessário qualquer outro argumento. Jimin somente ficou vermelho, como um moranguinho maduro. Refusá-lo não era uma opção, visto que não queria voltar ao assunto, por isso assentiu, retirando os sapatos e subindo no aconchoado. O alanejado acomodou-se próximo a Jungkook, ficando quase com sua cabeça em seu peitoral. Abriu o livro exatamente onde estava quando lia com o Lucifer outrora. Jungkook revirou os olhos ao ler a primeira linha. Era tão chato e deprimente, tirou o foco do livro, envolvendo o olhar para o rosto de Jimin. As sardas eram delicadas e mélicas. Percorreu para o corpo, era bonito. Voltou-se às madeixas, cor de fogo. Em particular, Jeon era fissurado naquela nuance. Aproximou-se, inalando o cheiro afável. Acalentador. Por que você me olha assim? Indagou. Tirando Jeon do trânsito que instalou-se. Você trabalha em um lugar que deve ter muitas pessoas bonitas, que podem te oferecer o que quiser. Eu não posso. Havia uma pitada de ciúmes em suas falas. Jimin sentia-se confuso, e Lucifer não gostou da sensação que habitava aquele íntimo. Sentiu-se inseguro. Por que eu, Jungkook? Fez outro questionamento. O diabo fitou a face meiga, que parecia tão meândrica. Ambos os olharos se encontraram. Park queria uma resposta. Porque eu gosto do seu cabelo. Não era mentira. Nem a melhor resposta. Muito menos a mais plausível. Conquanto, seria melhor, seria melhor que a verdade. Dizer que almeja devorá-lo não soaria amoroso. Passou a mão entre os fios, jogando-os para trás. Jungkook. Jungkook, chamou-o, em tom arrastado, diferente. Exibia nervosismo. Desviou o olhar, focando-se em qualquer outro lugar. Jungkook puxou seu queixo, com delicadeza, fazendo os olhares retornarem-se. O que? Indagou. Eu acho que eu gosto de você. Falou, quase sem voz. Por favor, não brinque com os meus sentimentos. Olhou para baixo, sentindo receio. Um sorriso cafajeste cresceu no rosto de Jungkook. Agora ele tinha o Raven em mãos. Sabe o que há entre pessoas que se gostam? O timbre sexy possuía os ouvidos do puritano, deixando-o arrepiado. Devagar, Lucifer tomou proximidade. Apesar do delay, Jimin negou, demonstrando não saber a resposta da pergunta. Jimin tocou o rosto, que estava gelado, e logo colou os lábios. Park demonstrou certa surpresa. Todavia, rapidamente, retribuiu o beijo. Jimin tinha a oportunidade de sentir a textura macia e gostosa dos lábios do diabo. Tinha o prazer de sentir a língua quente percorrer sua boca, enquanto as mãos grandes tocavam sua nuca e desciam pelo seu corpo. Fechou os olhos em total aprovação. O ósculo era excessivamente intenso. Perdia-se naquele toque. Aos poucos, Jimin levantava-se, fazendo com que Jimin escorregasse, ficando quase deitado sobre a cama. A mão boba do diabo escorria pelo corpo bem feito, agarrando com gana e sede. A camisa branca fora erguida aos poucos, enquanto o beijo era infindo. Meu Deus, cara. Meu Deus, Brasil! Meu Deus, Coreia! Caracas! Lucifer deixou a bata erguida, mostrando apenas os botões róseos, que estavam eriçados. Pôs-se a tocá-los, de forma delirante. A boca alheia era altamente explorada e Lucifer, mais uma vez, deleitava-se com o puritano. As línguas enroscavam, de modo molhado e excitante, ao passo que os lábios grossos eram maltratados por mordidas leves. A desejo, sussurrou, descendo à destra para a cintura nua, fazendo os pelos eriçarem. Tesão. Mano, eu não acredito que eu tô lendo essas coisas, sério. Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida, gente? Pelo amor de Deus. Sério mesmo. Pendeu para baixo, indo de encontro com o pescoço delicado, enquanto puxava os seus para trás, afundando-os no travesseiro macio, ansifome. Desceu a língua áspera e molhada, desde o pescoço ao peitoral, circulando o maumilo, sentindo Jimin apertar seus ombros e gemer. Jankuk, você está me deixando? Jankuk, você está me deixando? Eu não sei. Sussurrou atordoado. Não podia evitar seus desejos, seus pecados. Lúcifer sequer acreditou que uma palavra pudesse deixar seu tananã tão tananã. Continuou deixando chupões leves por todo o peitoral pálido, ocasionando uma região avermelhada. Jimin gemia cada novo toque, arfava e fazia alguns carinhos, mesmo que desajeitados em Lúcifer. Juntaram as bocas novamente, enquanto a palma de Jankuk fora até o membro do ruivo, apertando-o por cima da calça. Estava tão excitado, tão molhado, dava para ver o pré banchando o tecido fino. Jankuk, Jankuk, ai não! Tentou advertir entre seus arfares, mas sua voz estava tão falha que o diabo sequer ouviu-lhe. A mão adentrou por entre a calça do ruivo. Sem cerimônia alguma, agarrou o membro, segurando-o com vitalidade. retirando-o. Pôde escutar um gemido fino em alívio e desespero. Meu, eu tava aqui pensando. Jankuk nessa história não tem nenhum tipo de desenvolvimento, né mano? Tipo assim, é só putaria, tá ligado? Tipo, eles não tem nada, tipo, nenhum momento pra desenvolver o amor dos personagens, sabe? Tipo, sair pra jantar ou aprofundar os personagens. É só tipo, um plot, tipo, uma situação super superficial que fazem eles transarem ou fazerem alguma coisa. Então, tipo, é uma história meio que, tá, tem os plots, mas os plots, os plots, os plots, poderiam ser muito mais aprofundados do que simplesmente ter putaria em todo o episódio, sabe? A minha, minha opinião. Tipo, é todo episódio isso, sabe? Porque não tem um jantar ou um desenvolvimento de um romance, sabe? Parece que eles só tem mais uma atenção sexual do que sentimento, sabe? Tipo, tá passando essa impressão. Jungkook chamou-o na tentativa de despertá-lo de tal febre. Conquanto Lucifer voltou a beijá-lo com ainda mais ambição, padecia nos lábios do púdico, tão desejoso e cego. Jimin era o maior pecado do diabo. Passou o dedão pela fenda, espalhando todo o pré sobre a cabecinha, fazendo o ruivinho entre o beijo. Já não conseguia usar a língua. Pressionou, fazendo movimentos lentos para cima e para baixo. Sentia a pele fina descer lentamente, à medida que os lábios de Jimin abandonavam sua boca, somente para gemer em deleite. Afastou-se exclusivamente para apreciar as expressões alheias. existia pouco suor em sua testa. Seu rosto encontrava-se totalmente avermelhado, as bochechas em principal. Sua boca estava aberta e não reprimia seu anelo de gemer. Fervia por inteiro e quanto mais rápido deon ia, mais seus gemidos afinavam e seu corpo queimava, como brasa. Lúcifer sentia do arruivado até me perdi aqui. Do arruivado pulsar. Existia pouco suor em sua testa. Seu rosto encontrava-se totalmente avermelhado, as bochechas em principal. Sua boca estava aberta e não reprimia seu anelo de gemer. Fervia por inteiro e quanto mais rápido deon ia, mais seus gemidos afinavam e seu corpo queimava, como brasa. Lúcifer sentia o do arruivado pulsar e o baixo ventre contorcer. Afeição não escondia a entrega magnífica. O tinhoso desfrutava daquela pureza, quase que interminável. Até os murmúrios, latentes de tesão, eram repletos de castidade, inocência. Aquilo aguçava as vontades do diabo. Parecia que Jimin explodiria, uma sensação quase como a santificação divina invade o seu ser. Um calafrio imaculado percorreu sua espinha e por segundos todo o seu corpo fora perdido em um êxtase de genuidade. Park juntou as pernas, apertando a palma de Jungkook com suas coxas fartas. Rapidamente, Lúcifer beijou-lhe, violentamente, sentindo-se o gritar sem som. A mão de Jeon estava completamente suja de alguma coisa que eu não irei falar. Abriu os olhos lentamente, quase como um sacrifício. Sentiu-se envergonhado, completamente envergonhado, pelos sons que emitiu, pelo que disse, por sua intimidade tão exposta, por absolutamente tudo. Sequer devia fitar Jungkook, contudo, fora inevitado. A íris vermelha e a escarlate brilhavam. Poderia causar-lhe medo, mas a adrenalina presente em seu corpo só forçou-lhe a ter mais tensão. Jimin, a voz sexy, baixa e leve, era gostosa demais para não ser atendida. Moveu os mirantes para Jeon, que sorria aladino, como um ordinário. É isso que há entre pessoas que se gostam. Contato, adrenalina e gemidos deliciosos. Jimin não pôde evitar, escondeu o rosto com as próprias mãos. Estava muito tímido. Olha o lixeiro passando. Não sinta vergonha, meu bem, isso é tudo normal. Quis passar tranquilidade, afinal era verdade, aquilo era natural e instintivo. Talvez não com ele, por um segundo cogitou-se que Jimin poderia ir para o inferno e por sua causa não soou-lhe mal. Levantou-se sorridente, ficando de pé, deixando sua totalmente desenhada. Desenhada. Vem aqui. O tom suave e sensual fez o ruivo vibrar. Jimin mordeu o lábio enquanto olhava aquela excitação. Era um volume bastante chamativo. Aquilo acordou um lado que nem o próprio sabia da existência. A sentiu, meu Deus, pondo-se a engatinhar até a beira da cama, ficando quase de joelhos. Aquela atitude fez o tananã de Lucifer, tananã. A maneira como o olhar de Jimin queimava sobre si deixava-o insanamente excitado. Passou o dedo nos lábios alheio, introduzindo-o delicadamente, sentindo a língua morna lambelo. Nossa, eita, faltou discrição aqui nessa frase, pelo amor de Deus. esticou-se agarrando uma das mãos do alaranjado, colocando-a por dentro de sua camisa, deixando-a tocar em seu abdômen definido, mas rapidamente desceu, colocando-a em cima do tananã, ainda coberto pela calça. E deixa passar. Instigando-a apertando-o, apertando-o. Imediatamente, Jimin fechou os olhos com força. Você gosta, Jimin? ou sofejo fora rouco, mais que o comum, causando tremor por entre o corpo, que estava muito sensível. O ruivo a sentiu, lentamente, como se fosse inevitável negar. Seus dentes ainda apertavam o lábio inferior, deixando-o ainda mais vermelho. Falhe, ordenou. Gosto. Falho, rouco e agudo, ao tempo que sussurrado. O que estão fazendo? O questionamento feito em voz alta, já conhecida por ambos, estava recheada de ódio. Jimin praticamente se atirou entre contra as cobertas. Já John sorriu-lhe. Nada que você não goste de fazer na Sky, reverendo de ódio. Refutou, virando-se e ajustando sua camisa. Mas chegou em boa hora. Já estava ansioso para conversar com você. Riu-lhe novamente, desta vez perverso. Meu Deus! O pastor ficou sério, nervoso, sentindo medo inexplicável. Os olhos de Jungkook continuavam escarlate e aquilo dava-lhe pavor. Desça e me espere, Kitor. Aquilo não era um pedido. A voz quase computadorizada ordenava-lhe e ele obedeceu. Jimin, não tenha medo. Puxou um pouco das cobertas, vendo a face tímida. Voltarei em breve. Isso aí é pra botar ordem, é pra botar ordem, eu quero ver ordem. Sem esperar respostas, John retirou-se do quarto, descendo sem muita pressa. Ansiava pelo seu fim de tarde. Seria divertido brincar com o clérigo. Avistou o velho, apoiado em seu corvette, esperando-lhe. Entre, ditou, apertando o botão pequeno e destravando o veículo. Hector cogitou negar, mas o que aconteceria-lhe? Sabia que não seria uma boa atitude. O que quer comigo? Perguntou com tom sobressaltado, bruto. Jungkook não pôde controlar seu anseio de rir, por isso gargalhou. O que você quer com o meu filho? Continuou tagarelando, fazendo mesmo rindo. O grande problema é seu filho gostar de homens ou o homem ser eu. A expressão dizia por si só o quão satisfatório despejar aquelas palavras estava sendo, muito mais saboroso que o álcool importado. O rosto do pastor formou uma afeição de nojo desprezo. Ele não é gay, retrucou com violência no timbre. Ele não gosta de homens, afirmou novamente, perdendo a paciência e o medo. Oh, ele gosta, reverendo. Ele com certeza gosta. A voz era maléfica, porém baixa e calma. Isso não é verdade, gritou. Parecia uma criança birrenta. Responda a pergunta. É errado, este é o problema. Não consegue enxergar? Quis utilizar o mesmo tom para sentir-se na mesma altura. Não funcionou. Você não deveria usar sua fé para reprimir seu filho. O cão não parecia ligar pelas palavras ditas pelo outro. Ou conversível ganhava cada vez mais velocidade, deixando o Hector assustado. Entretanto, disfarçava tal anseio. Eu criei meu filho para ser um homem de Deus para ser um pastor e ir para o céu. Cada nova palavra soava desprezível aos ouvidos de luz. Porém, ele misturou-se com você e agora está sujo. Quando olho, sinto nojo, ânsia, não vejo meu filho. As falas duras demonstravam-se a falta de amor. Deveria sentir nojo de si, Jungkook editou enquanto pisava no acelerador. Espero que Deus tenha piedade da sua alma. Que soar firme esforçou-se para isso. um completo miserável. Eu espero que Deus tenha da sua, porque eu não terei. O reverendo respirou fundo, muitíssimo nervoso, procurando um único resquício de coragem. você quer fazer do meu filho um monstro, quer transformá-lo no que não é. Deseja que ele seja assim como você, somente para acessear seus desejos. Por que quer transfigurá-lo? Por que? A voz grossa, alta, provocando risadas descontroladas do diabo. Cada frase o corvette ia mais rápido, quase voando, e Hector tinha seu medo triplicado. Pare de correr, ordenou. Jesus, pare de correr, voltou a berrar. Sua voz ficava falha e engasgada. Tentava tomar o volante, em puro desespero. Contudo, lutar contra a força de Jungkook não funcionava. Ele sequer movia sua mão. Mano, que capítulo é esse? Altas emoções, velho. Você não tem medo do inferno, Jeon? Sabe o que há nele? Quis causar-lhe medo. Amejou sua ar ameaçador. Medo, eu tenho de ficar mais cinco minutos ouvindo você. As falas calmas foram piadísticas. E outra, reverendo Park. Eu moro lá. Virou sua face para Hector, exibindo seus olhos negros e pérgilo. Não havia qualquer vestígio do branco. Sr. Park entrou em êxtase de desespero, dando gritos enquanto fechou os lumes e começou a rezar para o Pai Nosso. Desça, desça. A voz calma de Jungkook ditou-lhe. Quando abriu seus lumes, em uma tremedeira sem fim, não existia nada de outrora. Notou que estava de frente para a boate de luxo Sky. Tudo não havia passado de um devaneio de medos. Eu me recuso a entrar neste lugar. Você sempre vem aqui, sempre? Piscou-lhe um dos olhos, adentrando pelo portal preto, iluminando por luzes vermelhas e placas neon. Rossiocchi, gritou ao avistar seu braço de Direi. O mesmo fitou-lhe confuso, franzindo o seio. Todavia, quando observou o homem atrás de Lúcifer, entendeu. Gargalhou o maldito. Sirva o pastor, hoje é por conta da casa, gritou, fazendo alguns olhares caírem sobre o velho, causando-lhe um mal-estar. Parecia que julgavam-lhe. Quando observou Héctor distanciar-se, lembrou-se de suas falas. Oh sim, reverendo. Esqueci de dizer-te. A abominação daquela época significava falta de higiene. Não perca seu tempo lendo a Bíblia. Estude. Ditou em uma seriedade contida, apenas seguindo o seu caminho. Foram longos dias sem álcool. Mano, o que a gente pôde entender nesse capítulo? O Jimmy é um safadinho, né? Tipo, muito safadinho. Teve o desenvolvimento do Héctor, né? Com o Jimmy. O que será que vai acontecer agora, né? Tipo, será que o Héctor eles vão brigar lá? O que será que o John tá planejando com o Héctor lá na balada, sabe? Tipo, não sei. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima segunda-feira com mais um episódio de Quente Come Inferno. Falou!